Já são quase 5 anos sem ver a filha caçula. Hoje ela está com 14 anos, com 9 ela foi abusada pelo meu vizinho e eu descobri. E daí pra cá a gente passou por uma situação muito complicada, onde eu vi que ela estava em risco e tive que tirar ela daqui pra não acontecer algo mais. Eu mandei ela pro pai dela e isso já tem 4 anos e hoje ele descobriu, que eu não contei pra ele, e ele não quer me devolver a ela. E ela está agoniada, querendo vir embora. O grande desejo da Josimar é trazer a filha de volta. Mas ela não pode, porque o ex-marido abriu um processo para ficar com a guarda da adolescente. Só que pra Josimar, essa é apenas uma tentativa do homem de se livrar de um antigo processo de pensão alimentícia. Hoje em dia eu acho que mais ou menos ele deve estar devendo uns 10 mil reais de pensão. Eu creio comigo que o problema dele é pra ele não pagar essa pensão, que ele está segurando ela. Até porque ele me pediu, falou pra mim que não queria pensão minha, que ia deixar a juíza resolver essa história. Mas como pai e eu como mãe, ele sabe que a mãe sempre quer o filho do lado e é isso que eu quero. Mas já tentei sim falar com ele e não teve nenhum obstáculo, nada pra poder deixar ela vir, entendeu? Neste cenário, a única alternativa que resta a Josimar é entrar na justiça e brigar pela guarda da filha. Ela pode fazer um boletim de ocorrência, constando o acontecimento, né? E ela deve procurar sim um profissional onde vai dar toda a orientação pra ela. Até porque a gente tem que saber se teve já o processo de divórcio, se já foi regularizada a guarda, de quem é a guarda, de quem... Então é necessário que ela contrate um advogado ou vá no núcleo de prática jurídica ou ela consiga um advogado para estar orientando ela da melhor forma possível. Só que a mulher esbarra na questão financeira. Ela não tem dinheiro para contratar um advogado. E as alternativas públicas não deram certo. Porque a minha advogada que estava cuidando do meu caso, quando eu entrei com o pedido de guarda pra ela me ajudar, o pai dela pagar a pensão, ela conseguiu fazer tudo, mas chegou agora a hora que eu mais precisei dela, ela teve que me abandonar porque não podia continuar com o caso. Já corri atrás de outras faculdades que é onde tem advogado público e eles falam a mesma coisa. Não tem como me ajudar por ser caso de outro estado. E assim segue o drama da Josimar. Só pode falar com a filha através de mensagens e quando o ex-marido deixa. Pra ver a garota, ela até pode ir à casa do ex-companheiro, se conseguir o dinheiro da passagem. Mas não pode sequer sair do portão com a garota. Então a saída é ver a menina pelas fotos.